Fala galera, Bruno Arte na área. Hoje, diretamente de São Lourenço do Oeste. E a festa aqui foi mais ou menos assim. Fala, 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 Fala! Música Só você tem a chave do meu beijo, a digital do meu desejo. Conhece uma voz do meu corpo de um ponto a outro. Só você me arrepia sem esforço, fala, te amo com o olho. Me tatuou meu pescoço com um beijo gostoso. E não tem graça se não for a gente, eu não aceito menos que um. Pra sempre, se o amor for o eu, eu é o consciente Cê tem essa mania boba, de arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca, e traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba, de fazer amor diferente Quando cai a roupa, domina, meu corpo, minha cama, minha mente Cê tem essa mania boba, de arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca, e traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba, de fazer amor diferente Quando cai a roupa, domina, meu corpo, minha cama, minha mente Só você tem a chave do meu beijo, a digital do meu desejo Conhece o mapa do meu corpo, de um ponto a outro Só você me arrepia sem esforço, fala te amo com o olho Que tá com o meu pescoço, com um beijo gostoso E não tem graça se não for a gente, eu não aceito menos que um Pra sempre, se o amor for o eu, eu é o consciente Cê tem essa mania boba, de arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca, e traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba, de fazer amor diferente Quando cai a roupa, domina, meu corpo, minha cama, minha mente Cê tem essa mania boba, de arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca, e traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba, de fazer amor diferente Quando cai a roupa, domina, meu corpo, minha cama, minha mente Só você